Bom, o bom filho a casa torna. Olha aí aonde a gente tá hoje, meus amigos. Cê é doido, só bora. Bom, pra quem tá lembrado aí, ó, tô chegando aqui na casa, aonde tem um piano. Então, e aí filho, como é que cês tão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje, tô aqui novamente nesse lugar, nessa casa que tem muita, mas muita coisa pra gente olhar e tem até um piano. Então, mano, vamos dar uma olhada aqui pra ver como que tá o lugar e aí eu vou começar a mostrar pra vocês as casas. Bom, pra quem lembra dos vídeos, aí ó, lembra que essa primeira casa aqui, que é a casa que tem a piscina, eu fiquei preso dentro de um dos quartos dela ali, certo? E aí, ó, a gente continuando mais pra cá, né, que nem essa primeira casa, aí tem a segunda casa. A gente continuando mais, tem essa casa aqui, que tem um quarto inteiro montado, com cama, colchão e tudo mais. É essa casa aqui. Já na terceira casa, é a casa onde tem um piano. Então, é justamente lá que a gente tá indo hoje. Então, ah, engasguei. Então, bora, mano. Espero que vocês tenham assistido todos os vídeos daqui. Se você não assistiu, volta, confere os vídeos lá, pra você ver o que você tá perdendo, mano. Então, bora. Vamos ali na casa, vamos ver como que tá hoje em dia. Lembrando, com licença, é sempre bom pedir licença, então. Licença, bora entrar. Então, vamos lá. Aí, ó. Mano. Olha, aparentemente tá tudo normal. Ali tá o poço que eu mostrei aquele dia. Olha. E aqui, ó, é justamente a casa do piano. Olha, tá tudo de boa. O que que eu vou fazer? Vou colocar a luva aqui agora. E bora lá. Bom, o recinto do certo de luva, olha. Devidamente equipado. Ali é o poço que a gente viu aquele dia. Eu não trouxe o ímã ainda pra fazer a pesca magnética. Mas, numa próxima vez, eu vou estar trazendo o ímã. E eu também, eu tô querendo, vou estar querendo vir aqui à noite e gravar um vídeo. Mas, olha. Então, entramos aqui na casa. Olha. Já tem logo aqui, ó. Garrafa de cerveja. Que tem, tem líquido lá dentro. Tem algum líquido lá. Olha ali também, ó. Tem algumas fitacassete. Tem até, tem até aqui, ó. Uma focinheira de um cachorro. Tipo, um mega cachorro. Gigante, cara. Gigantesco. Isso é louco, cara. Olha esse fitacassete. Que coisinha de giro, eu acho, né. Tem um baldezinho de veracite. E aqui, ó. E a gente entrou na casa. Eu esqueci. Tem que pegar o holofote, né, cara. Esse holofote, a gente não grava. Vamos ver com mais detalhe a casa do piano. Vamos ver com mais calma tudo que tem aqui dentro. E primeiro, aqui é a casa do piano. Mas vamos ver se o piano ainda tá no lugar. Bora lá. Dá licença. Pronto, entrando aqui. Olha. Olha aqui, já tem uma sala, né. Parece que já mexeram aqui, cara. Parece que já mexeram. Acredito que já mexeram. Só vou dar uma olhada aqui meio por cima. Pra ver como que estão as coisas aqui. Olha. As malas estão reviradas. Vamos dar uma olhada aqui. Olha. Tem algumas coisas aqui reviradas também. Vamos ver se o piano ainda tá aqui. Porque o piano é bem aqui, ó. Vamos ver se ele tá aqui. Vamos ver. Eita p***. Misericórdia, velho. Nossa, cheguei até a dar um arrepio. Nossa. Se eu tivesse agora, eu tinha feito na cueca. Você é louco. Mas tá. Vamos investigar aqui a casa com mais calma e mais detalhes. Então, bora lá. Bora. Então, ó. Aqui a gente entra na sala. Aqui já tem, ó. Muita coisa aqui. Tem tipo uma poltroninha aqui. Tem roupa ali, eu acho. E tem muito livro aqui. Isso daqui. Eu não sei ao certo. Mas... Ah, isso daqui você coloca carimbo, ó. Isso aqui é um negocinho de pôr carimbo. Tipo, você pega e põe um carimbo aqui. Põe um carimbo aqui. E aqui fica os carimbos guardados. Aí aqui, ó. Tem muitos livros, ó. Vamos ver isso daqui. Taylor Cadwell. Olha. Cora 78. Acho que aqui é pra ver a cor do carro, né? Eu acho. Pra ver a cor do carro. Você escolheu o carro. É da Volks, cara. Pode ser um Gol, Quadrado, Goiaginho, né? Vai saber. Olha, eu vi isso daqui também que me chamou a atenção. O que que é isso? É uma pastinha. Não tem... Não tem muita coisa aqui. Não tem nada, na verdade. Olha, tem mais um livro aqui. Vamos dar uma olhada nesse livro aqui. Deixa eu ver o que tem aqui no fundo. Aqui, esse aqui. Aqui, tem uma. Opa. Vamos ver. Olha, deixa eu ver. Acho que é de casamento. Aqui tem uma carta para uma tia. É uma carta? Não, é um convite. É um convite. Os formandos da série. Caramba. Olha. 19 de dezembro de 1987, cara. Que doido, mano. Que da hora. Vamos fechar o livro aqui para deixar certinho. Olha, tem muita coisa aqui da hora. Tem um toquinho de madeira. Tem mais livro, olha. Tem muito livro. Tem livro capa dura. Olha, isso aqui tem data. Olha, de 77, olha. 77. Tem muita coisa aqui que não dá para ficar mostrando por conta de nomes. Mas, o que dá para mostrar, a gente mostra isso aqui. Era de foto, mas não tem foto. Olha, sofazinho de couro. Aqui, olha. O garrafão. Esse garrafão aqui, eu lembro, cara. Esse garrafão estava ali no cantinho. Agora ele está aqui, jogado aqui. Olha, tem mais coisa aqui no sofá. Muita mais coisa aqui. Isso daqui, olha. Aquilo é de pôr lanchonete, né? Tem um papel aqui. Você limpa a mão, limpa a boca. Isso daqui. Não sei lá que trem doido é isso. Ah, do secador. Olha. Secador ali. Então, secadorzinho. Olha, escorredor de arroz. O que mais que tem aqui? Tem, tipo, um potezinho. Alguma coisa, tipo, uma tigela. Aqui, acho que é uma foto, olha. Não, não tem nada aqui, olha. Não tem nada. Olha, aqui, olha. A máquina de escrever também foi mexida, você está vendo? Mano, da hora, tipo, de você vir gravar nesses lugares. Tipo, você vê a coisa, tipo, você rela. Mas deixar intacta, mano. Isso que é o mais da hora. Olha, pra você ver. Ela está toda travada. Olha, é a da marca aqui, ó. Mirad Tab. Olha lá, ó. Da Hamilton. Mano, muito bonita. Em cima de um criadinho mudo. Que está de ponta cabeça aqui, o criado mudo. Olha, aqui tem uma cadeira. Toda de ferro, bacana também. Um... Penduricalho, né? Que nem diz a Ellen. Aí tem aqui, ó. Um quadro. Está escrito ali, ó. Saulo. Foi o Saulo que fez, possivelmente. Aí aqui, é o primeiro quarto. Então, aqui a gente viu todas as coisas da sala, né? Praticamente tudo. Tudo que deu mais interessante a gente já viu aqui. E deu uma olhada com mais calma. Aí a gente pega pra esse primeiro quarto aqui, ó. Aqui esse primeiro quarto, tem essa cômoda cheia de livros. Tem as malas que estão aqui no chão. Tem ali algumas mesas. E tem essa mega... Dessa... Aqui. Aqui. Olha, aqui tem muito livro em cima. E tem livros dentro, cara. Olha. Olha, aqui também está o espelho. Esse espelho estava lá atrás, lá junto com aquela prateleira lá. Mano, muito louco. Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver o que tem aqui, ó. Aquele de olhei, não vi que o certo, olha. Não tem nada ali atrás. Não tem. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, não é nada. Mano, que da hora. Olha, aqui também tem livro. Acho livro aqui do quê? Tá escrito aqui, ó. Grandes Romances Universais 19. Aí tá ali, ó. Grandes Romances Universais 18. Caraca, tem tipo... Tipo, todos os livros, sabe? Esse daqui que é antigo também. Olha. Lagartas e Libélas. Caraca, mano. Que da hora, mas é... É, não tem imagem. É só letras. E não tem data também. Ah, é tipo... É crônica. É crônica. As helicrônicas. Olha aqui, pode ver, ó. Aqui emplastificaram alguma coisa aqui, ó. Não sei ao certo o que seria. Mas tá muito bem plastificado. Pode ser um quadro aqui, ó. Mas tá muito bem plastificado. Olha aqui dentro. Quanto livro. Caraca, olha. Chico Xavier. Mano, ah. O meu alofote nem tava ligado. Eu tô aqui segurando o alofote. Olha, Chico Xavier. Ah. O que que é esse livro aqui? Cara, que livro bonito. Olha que livro lindo. Olha. O que que é? Olha esse livro aqui. Bahia de todos os santos. Guia de ruas e mistérios. Ih, que legal. Olha, tem ali algumas coisas. Mano, o livro tá novinho, cara. Tipo, tá muito novo. Olha aqui, tem mais coisa. Tem muita coisa aqui. E tá muito novo. Olha, pode ver, ó. Que tem vários livros ali, ó. Que são todos iguais a esse, ó. Se eu olhar assim, ó. São todos iguais. Tem vários livros aqui. Então eu vou deixar ele ali. Olha aqui, ó. Tem uns livrinhos verdinhos, olha. Fernando Sabino. Deixa eu ver se tem data. Não tem. A falta que ela me faz. Editora Record. Mano. Velho, o livro tá muito novo, cara. Tá muito conservado. Aqui. Aqui. Graciliano Ramos. Caraca. Olha o livro, cara. Não, olha isso aqui. Olha o detalhe do livro. Tipo, tá novo. Não tem nem traça. Nada, 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 nada. Olha, vamos ver a gaveta. O que que tem? Uma gaveta. Mais livros. Olha, tem livros aqui. Pai Nosso. Cândido Xavier. Será que é filho de Chico Xavier? Então. Aí aqui nessa outra gaveta. Nossa, essa aqui. Essa aqui tá difícil, hein. Nossa, eu tô suando, cara. Nossa, essa aqui tá difícil. Vou tentar abrir, peraí. Deixa eu tentar abrir essa gaveta aqui. Aí, abri. Aí, ó. Abri a gaveta. Vem ver. Tem mais livro. Casa Forte. A Filha Pródiga. Caramba. Olha. Mil novecentos e oitenta e oito. Cara, que louco, velho. São livros de mais de vinte anos. Estão todos perfeitinhos. Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que tem alguns livros caídos? Pra manter a preservação. Olha. Olha, pra tentar manter a preservação dos livros. Aqui, mano. Você pode ver, ó. Ó, tão novo, ó. O que que é isso? Sei lá. Sei lá que é isso. Você lembra aqui do quê? O homem segundo a ciência. Legal. Olha. A gente fecha aqui. Fecha aqui também, ó. Olha. Tá meio quebradinho, mas... Dá pra fechar. Ele fecha bonito. Aí, aqui. A gente fecha também. E, olha. E tem mais coisas aqui, ó. Se eu parar pra olhar. Tem esse vidro aqui. Esse espelho. Nossa, ele era prendido por uma corrente. É um espelhão. Eu vou colocar ele aqui de canto. Da onde ele era mesmo. Olha, que ele tava bem aqui, ó. Nesse canto, ó. Ah, aqui dá pra ver certinho lá atrás, ó. Tem umas coisas aqui só. Tipo uns livros caídos. Olha, aqui tem uma bolsa. Olha, aqui uma bolsa. E aqui, ó. Eu acho que é um álbum. Eu vou tentar olhar esse álbum aqui pra gente ver. Mas olha aqui. O que que tem aqui? Nossa, cara. Olha, aqui tem outro livro caído, ó. Olha. Eu vou colocar ele aqui dentro também. Mano, mas tem muita coisa. Olha, tem mais livro que ainda. Fernando Sabino também. Tem muita coisa ali embaixo. Vocês que tão vendo perfeitinho, cara. O que que é isso? É livro também. É só livro aqui. Vamos tentar olhar as gavetas e o álbum. Vamos ver essa gaveta aqui da esquerda. Ah, é. Aqui é aquela que tinha um cara jogador de tênis. Olha. A Canção da Relva de 1985. A Canção da Relva de 1985. Fechando. Abrindo. Aqui. Aqui já não tem muitos livros. Tem dois, olha. Tem dois livrinhos. Sidney e Sheldon. E olha, aqui tem mais vários livros. Olha, eu vou tentar tirar isso aqui, ó. Tirar essa madeira aqui. Colocar ela aqui. Vamos tentar pegar esse álbum aqui, ó. Olha, eu vou pegar os livros. Colocar os livros aqui. Ui, caramba. Tá caindo aqui. Vou colocar os livros. Colocar os livros ali e depois eu pego. Deu pra parar. Olha. Aqui, o que que é isso? Esse daqui. Ah, é a pessoa que pegava livro. Se for, mano, é 63, ó. 1 do 3 de 63. Se for. Se for, a data certinha. Mano, 1963, cara. Isso é doido. Mentira. Mano, isso daqui não é um álbum. É uma pasta catálogo de disco vinil. Olha. Copacabana. Nossa, mano, que da hora. Nunca tinha visto isso. Olha, peraí. Deixa eu com calma aqui, ó. Pra não cair nenhum. Olha, Odeon. Vou tentar mostrar aqui com uma mão só. Ah, dá pra fazer assim, ó. Isso, ó. Olha, Odeon. Caraca, velho. Olha, aqui tem MGM. Do Voluto Bene. Parece que é a Bayondiana. Mano, que da hora. Olha. RGE. E aqui também RGE. E aqui pro fundo não tem mais nada. Será que tem a data de quando é esse vinil? Essa pasta do vinil? Olha, tem um índice aqui. Mas não tem. Discos, álbuns, agulhas. A maior fábrica de álbuns para discos do Brasil. Tupã. Indústrias Tupã. Livraria Brasil. Olha que coisa linda, cara. E esses discos aqui, o vinil, tipo, tanto do um lado quanto do outro, ele toca as músicas, várias músicas, sabe? Olha, eu não sei. Muita gente aí vai saber, ó. Mas eu não lembro ao certo como que é. Mas parece que... Ui, meu Deus. Rasguei o bagulho aqui. Mas olha. Tá vendo que ele tem uns arranhadinhos? E esses arranhadinhos é como... Tipo, onde tá as músicas, sabe? Mano, eu não sei como que funciona direito. Meu pai tinha, eu escutava, minha avó tem. Mas é muito da hora isso aqui. Muito da hora mesmo. E assim... Mano, tá novo. Tá perfeito aqui. Intacto. E embaixo tem essa bolsa de couro. Muito lindo. Muito bacana mesmo. Mas olha. Deixar aqui do jeito que tava. Catar os livros aqui e colocar ali em cima. Então bora lá. Pegar os livros. Pegar os livros. Coloquei aqui. Deixei bonitinho ali. Do jeito que tava eu tô deixando, cara. Olha. Aí aqui, ó. A gente pode ver. Tem as bolsas aqui. Deixa eu ver uma bolsa. Nossa, mano. Ela tá inteirando por dentro ainda. Que jeitada. Olha aqui, ó. Gru. É o aeroporto de Guarulhos. O pessoal falou, ó. Olha lá. Aeroporto de Guarulhos. Mas tá ali, ó. Trans. Brasil. Ó. Origem. Voo. É. Transbrasil. Transbrasil. Aí aqui tem mais mala de couro. Olha. Tem uma outra ali, ó. Também que tem umas etiquetas. Tem várias coisas aqui. Muito legal, cara. Muito legal. Olha. Essa aqui, ó. Eu não sei se é de marca. Olha, tipo, tá ali, ó. Land. Tipo, L-A-N-D. Land. Olha aqui dentro. Olha. Toda escrita Land por dentro. Mano, isso aqui deve ser de marca. Certeza. Olha. Toda escrita por dentro. Vamos dar uma olhada nessa. Caraca, mano. É só mala ajeitada. Olha isso. Tá embolorada, mas é muito da hora. Muito da hora mesmo. Olha o outro ali por dentro. E tem mais as de couro aqui. E a poltrona, né? Que é a poltrona do chefe. Cara. Porque o piro demais é os detalhes que eles tinham nas madeiras. Eles tinham um capricho antigamente pra fazer as coisas nas madeiras. E olha. Aqui é outra mesinha, né? Bem bonita. Ali tem a cabeceira de uma cama. Pé de uma cama, acredito, também. Olha. Tem muita coisa aqui, ó. Aqui tem mais livros. Aqui tem uma rack cheia de livros. Uma cômoda cheia de livros, olha. Muito livro aqui dentro. Olha. Tem livros ali. Tem livros lá embaixo. Tem até meião de jogar bola ali. Acho que aqui é uma camiseta de jogar bola. Nicarágua. A Revolução das Crianças. Caco Barcelos. Caraca, mano. Só livros da hora. Olha ali atrás tem mais umas coisinhas. Deve ser ninho de raço também. Olha. E aqui tem uma mármore branca. E um vidro. E uma almofada em cima ali, que é de cadeira. Então. Basicamente esse daqui foi o quarto. Agora a gente vai pegar e vamos sair. Ah, e lembrando, né, que olha pra ver o telhado da casa aqui, ó. Olha o telhadinho. Não, construçãozinho muito bacana. Ali a parede já tá caindo já. Já são. Dá dó, mas fazer o quê? Aí a gente volta pra sala. Aqui. E vamos pegar pra esse quarto depois aqui. Onde tá o piano. Vamos pegar pra esse quarto aqui primeiro. O que é isso? Ah, é uma bolsa. Tipo um saquinho. Aí pulou um grilo. Tá vindo pra cá. Olha, licença aqui. Cara, ó. Eu acho que mexeram aqui, ó. Em algumas coisas aqui, ó. Parece que tem mais coisa caída. Não sei. Eu não lembro. Certinho. Mas olha. Esse daqui, ó. Pra você colocar os pratos em cima do restaurante. Aqui tem esse quadro que eu achei muito bonito. Tem esse quadro aqui. Tem esse quadro aqui também que é muito bonito. O quadro aqui que é os peixes, né. Tipo uma santa ceia. Uma ceia, né. É uns peixes meio mortos aqui, ó. Aí tem esse quadro de uma banda. E atrás tem um quadro de Ferrari, de carro. Tem essa chapona de calha. Olha. E aqui é todas as coisas que estão no chão, ó. Olha aqui pra gente ver, ó. Tem uma CPUzinha aqui. Bem pequenininha. Mas aqui, ó. Tem documentos, cara. Tem documento. Aqui tem muito documento aqui. Muito mesmo. Muito documento. Olha. Aqui tem uma pasta. Tem que ver aqui. Topografia. Projeto de piscicultura. Estudo hidrológico. Da hora. Aqui, ó. Olha, tem escrito aqui, ó. Caixa. É um livro caixa? Ah, é um livro caixa. Nossa. Caraca, velho. E que letra bonita, hein. Olha aqui a data. 1979. Nossa, meu pai tinha 5 anos. Caraca, que da hora. Legal. Olha, ali dentro tem muita coisa também. Tem livro, tem sacola. Tem coisa ali, ó. Olha. Aqui tem mais coisas. Aqui. E aqui. E aqui em cima. Tem um álbum de fotos aqui, ó. Olha, tem muita coisa aqui. E aqui tem um álbum de fotos, ó. Vamos dar uma olhada nesse álbum aqui. Caso eu tiver foto colorida, eu não vou mostrar. Se tiver foto preta e branca, aí tudo bem. Pelo jeito é foto tudo colorida. É só foto colorida. Não posso mostrar, gente. Pela família. Mas não, mas é muita foto, ó. Parece que eles estão, ó. Vou tentar mostrar, ó. Eles não estão no Brasil, ó. Falei que eles já tinham viajado. Que não estão no Brasil. E nenhuma delas tem, tipo, data atrás, sabe? Nada. Acho que eles não estão no Brasil mesmo, ó. Pode ver, ó. Olha. Não estão no Brasil. Olha. Olha. E aí 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 Eu tive que parar de ver o álbum, porque tem muita foto aqui do pessoal, tipo, colorido, sabe? A foto é colorido, mas ali é uma viagem fora do Brasil, cara, uma viagem fora do Brasil, possivelmente Estados Unidos. Mas, olhando aqui, tem muita mais coisa aqui pra gente olhar também, olha, tem uma chave aqui, olha, tem muita coisa. Aqui é aquele banheirinho, olha. Tem uma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem uma camiseta aqui, e aqui é o banheirinho. Aqui é mato, olha, tudo mato. Tem um ninho ali, e tem uma camiseta pendurada aqui. E um cesto ali, olha. Isso é doido. Aí, saindo pra cá, olha, tem uns álbuns aqui, né, que a gente viu aquele dia, olha. Pode ver, ó, tem álbum aqui. Nossa, aqui tem foto colorida de, acho que é de formatura. É formatura. E é foto recente, cara, tipo, sei lá, 2005. Pelo vestimento aqui, acho que é 2005. Vou deixar de cabeça pra baixo. O que que é isso aqui? Atlas da história do mundo. Olha, aqui tem um álbum também, ó. Isso aqui que é a foto colorida. E aqui, ó, tinha essa pasta de foto, com várias fotos preta e branca. Olha, pode olhar. Olha, tinha várias fotos preta e branca. Olha, 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 muita foto mesmo. Não sei nem se pode mostrar esse tipo de coisa aqui, mas vamos dar uma olhada. Isso aqui não tem data, mas olha, mano, é muito antigo. Olha a bicicletinha. É muito antiga isso aqui, ó. Que bonita, né? Vamos ver aqui. Aqui tá a capa de uma revista. Aqui, ó, aqui é uma revista. Mano, legal. Aqui, ó. Aqui tem coisa. Olha. Aqui as criancinhas. Mano, muito antigo e não tem data também. Mas é muito antigo. Vamos deixar aqui então, guardadinho. Olha, a gente pegando pra cá. Olha, vamos ali na sala do piano. É que eu olhei tudo aqui. Deixa eu ver só isso aqui. Porque eu fiquei curioso. Tem duas coisas aqui. Olha, é isso. Ah, isso daqui são... Não sei, é... Médicos, dentista. Eita. Nome de médico. E aqui... Ah, livro de médico. Ver no... Ver no verso dessa página no início de todas as sessões. Eu acho que é alguma coisa de médico. Legislação civil. Ai, é de lei, cara. Nossa, que da hora. Legal. Legislação civil, oitava edição. Tá vindo pra cá. Olha. A gente tá na sala. Volta aqui pra cozinha de cozinha do piano. E mano, aqui tem muita coisa. Olha. Aqui tá o piano. Tá fechado aqui. Olha. O banquinho aqui tá virado pro piano. Não tava assim. Olha. Da hora, cara. Aqui tem algumas coisas em cima da pia também. E aqui tá onde tá os livros. Olha. Aquele dia eu mostrei só um, mas olha. Tem o Titanic aqui, ó. Que é o volume 2. E aqui tem o Titanic 1. Então é as duas coisas com a sete do filme Titanic. Tem uma grampeadora. Tem muito livro aqui dentro. Muita coisa aqui dentro. Muita, 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 muita mesmo. Olha. Mano, tá aberta essa porta aqui, velho. Ela tava fechada e tava emperrada. Não abria por nada. Caraca. E aqui? Tem um livro aqui, ó. Esse livro me chamou atenção. Não sei porquê, cara. Mas vamos ver. É um livro de... Esse livro aqui, ele tá encapado. O que é isso aqui? Papel de presente. Esse livro aqui, ele foi encapado. É o livro das noivas. Livro das noivas. A sua querida noiva... Noiva como lembrança da data de hoje. Oferece este livro. Olha, eu vou tentar mostrar lá. 1 do 1 de 1912. Tem um nome aqui, ó. É um barão, cara. Livro das noivas. Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. 912. Caraca. Vamos guardar aqui. Aqui parece que tem um tijolo com data. 22, alguma coisa. Uma colher de pau. Essa raquetezinha aqui, ó. Essa raquete. Ela tava em cima do sofá na sala lá. Ali na sala. Mano, e aqui debaixo? Aqui debaixo não sei o que tem. Que susto, cara. Minha bolsa mesmo. E aqui dentro? O que será que tem? Vamos ver. Não sei o que tem. Aqui. Aqui não sei. Mano, eu lembro que tinha um negócio aqui dentro. Aqui, ó. Acho que era de... Tipo... Codre de arma. Tava aqui dentro. E parece que não tá mais, ó. Ele tava bem no cantinho, ó. Olha, O Naufrágio, o nome do livro. Mano, muito legal. E olha. Aqui tem um álbum de fotografia também, ó. Que a gente viu aquele dia. Um álbum de fotografia bem antigo. Ó. Tem uma foto aqui de uma família. Pode olhar ali, ó. 1900, olha. 1926. Caraca, velho. Olha. Tem aqui, ó. 1951. Olha. A lembrança de primeiro aniversário. Aí tem aqui outra criança. E, mano, tem muita foto aqui, ó. Tipo, muito, olha. Tem muita coisa, olha. Olha pra ver as criancinhas. Aqui tem mais foto, ó. Tem muito mais foto. Nossa, aqui tem um cara aqui, mano. Olha. Mano. Será? Não sei. Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa foto, cara. De 912. 912. Meu Deus. Caraca. Tem muita foto aqui, cara. Nossa, muita foto. Tem foto aqui que eu não posso nem ficar mostrando muito. Tem um casal. Olha. Tem criança. Tem homem aqui. Tem umas pessoas vestibulando roupa de índio, né. Tipo, caracterizada de índio. Ali, aqui tem mais coisas ali, né. O dado na cozinha. E aqui, ó. É o piano, olha. Vamos tentar erguer aqui pra gente ver. Caraca, o que aconteceu aqui? Será? Aqui tá as teclas do piano, olha. Aí, ó. Mano, muito bonito. Muito bonito mesmo, cara. Olha. Muito bonito. Ó. Marca Petrofi. Mano, ele tá inteiro. Tipo, não tem cupim nem nada. Ai, meu Deus do céu. Para de barulho, piano. Para de barulho. E olha, mano. Então, praticamente, aqui foi a cozinha do piano. Olha. Tem mais coisas aqui. Aqui dentro. Aqui. Eu lembro que aqui tinha uma coisinha laranja. Que não tá aqui agora. Mas tinha uma coisinha laranja. Mas olha, o carrinho tá aqui. Essa tampa tá aqui. Ela é bem pesada. Olha. Ali tem uma coisa aqui, ó. É um... Como é que fala? Compasso. Olha. Tem fotos jogadas no chão. E ali, ó. É a parte de baixo do piano. Muito bonito. Muito bacana mesmo. E olha. E aqui a gente olha pra fora. Isso aqui é a espinha. Aquele idioma enrosquei, ó. Mas hoje... Vou bancar o esperto. Olha. Aqui a gente sai pra fora. Tem uns quadros aqui. Olha. Deixa eu ver se tem algum inteiro. Não tem. Aí ali é aquela máquina. E aqui a gente sai pro fundo. E ali tem uma parede ali. Aqui tem uma cama. Mas aqui eu não vou pisar, não. Cadê esse espinha aqui? Se ele levanta na minha, eu tô fofo. Mas é isso, mano. Então, basicamente... Essa aqui é a casa do piano. Só vou fechar essa porta aqui, ó. Olha. Eu vou fechar essa. E fechar essa. Aí. Pra tentar manter os livros lá dentro guardadinho. Mano. Muito bacana. Você é doido? Olha. Aqui tem muita coisa bacana. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui debaixo aqui. Deixa eu ver essa meluidinha aqui. Tem alguma coisa aqui. Ah. É gaio. É só uns gainho de sujeira ali, eu acho. O que é isso? É só uns gainho mesmo. É um gainho. É. Aqui tem muita coisa. E olha. Aqui, ó. Tem esse livro aqui. Olha. Vamos ver. O que ele é? Vamos ver. Coleção dos prêmios Nobel de Literatura. Academia Sueca. Ah. Patrocinado pela Academia Sueca e pela Fundação Novel. Caraca, mano. Que da hora. Será que tem data? Não. Aqui é colado. Não tem data nesse livro. Hum. Aqui. Aqui não tem data mesmo, não. Mano. Mas é muito bacana. Muito bacana. Não sei se eu mostro o livro direito, mas... É muito bacana, cara. Muito bonito. Mas é isso. Vou guardar o livro aqui. E vamos saindo da casa, mano. Pra nós ir embora. E pras próximas aventuras, porque tem muita coisa pra filmar ainda. E minha câmera aqui já tá piscando, cara. Mas é isso. Dá nada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mas vamos saindo aqui rapidão. E trocar a bateria da câmera. Então bora, mano. Bom, mano. Então esse daqui foi o vídeo na Casa do Piano. Um pouco mais detalhado, né? Tipo, não mostrei muitas coisas assim. Não mostrei muito por fora, porque no vídeo anterior eu já mostrei. Mas eu também mostrei um pouco mais detalhado a Casa do Piano. Vou também soltar aí, no decorrer da semana, alguns vídeos aí sobre as outras duas casas. E se vocês quiserem muito, eu vou tá levando a dona encrenca comigo nessa casa. E também quero muito, muito mesmo, fazer uma pesca magnética dentro dos dois poços que tem nessa casa. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa muito o seu like, porque o like ajuda demais aqui o canal. Já se inscreve caso não seja inscrito e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos que estão pra sair aqui no canal. Lembrando, comenta muito que achou que o seu comentário é mega importante. E é isso. Dá aquela passada na descrição do vídeo. Vai tá tudo certinho aqui. Minha caixa postal, meu Instagram. O link do primeiro vídeo dessa casa. A casa você ainda não tem assistido. Vou deixar aqui também tudo certinho. E é isso. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.